Para ser insalubre por calor, a exposição do trabalhador tem que ser diária? Sim, pessoal. Trabalhador que está exposto de forma eventual ou não rotineira, que ele não tem exposição diária ao calor, ou seja, todos os dias que ele está trabalhando, ele não está exposto ao calor, a atividade automaticamente não será insalubre. É o que define o item 2.4.1 do anexo 3 MR15. Se o trabalhador não tem exposição diária ao calor, a atividade não será insalubre por calor. Quer saber mais? Nós estamos com uma mentoria chamada de SST Utilar, para profissionais fora da curva. Nós vamos selecionar 10 profissionais e vamos reunir durante 2 meses, de uma forma semanal, 3 horas por semana, para dar uma mentoria, para ajudar os profissionais na elaboração do laudo. Você vai trazer um laudo que você está elaborando e a gente vai fazer a correção desse laudo, dar modelos, dar todas as informações necessárias. Quer saber mais? Link na descrição do vídeo ou na bio do meu Instagram para entrar no grupo do WhatsApp.